E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como saber se um jogo tem valor, né? Muita gente me pergunta como é que faz pra participar uma partida, como encontrar o valor nos jogos e nesse vídeo de hoje eu vou estar respondendo essa pergunta, beleza? Mas antes de eu passar o conteúdo, deixa o like no vídeo, clica no botão inscrever-se, ativa as notificações, clica no sininho também, porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá pro conteúdo, né? Saber se um jogo tem valor é um processo e qual o processo que a gente precisa fazer pra poder encontrar valor nos jogos? Muita gente se perde nisso porque não sabe nem como iniciar e se você ainda não precifica os jogos e você simplesmente faz sua análise ou vai por alguma estatística ou simplesmente vai pelo seu achismo, né? O que é que você acredita que pode acontecer nos jogos e você quer a partir de agora, né? Mudar a chave e passar a precificar os jogos pra saber se um jogo tem valor ou não, pra ficar de fora, pra saber qual a linha principal, qual a linha que deveria estar aquela partida O que você precisa saber é que você precisa filtrar os campeonatos que você acompanha, né? Porque, por exemplo, eu não consigo precificar os jogos do campeonato chinês, eu não consigo precificar os jogos do campeonato japonês, porque eu não acompanho os times, eu não acompanho o campeonato, eu não conheço os jogadores Então a precificação fica complicada, muita gente acha que precificação é uma fórmula Você vai pegar uma fórmula, uma planilha, vai colocar uns números, vai atualizar e pronto, chegou a precificação Não é bem assim, é um processo um pouco mais demorado, né? Então, quando a gente tá assistindo jogos de futebol, por exemplo, a gente já tá acompanhando ali, já tá sabendo como é que uma equipe joga, os pontos positivos, os pontos negativos Quando tem um confronto de equipe A contra equipe B, você já sabe um pouco o que pode acontecer naquela partida Equipe A é um pouco mais forte, equipe B é um pouco mais fraca, né? E aí você já consegue definir se determinado time tem um leve favoritismo, muito favoritismo Se o jogo é equilibrado, entendeu? A partir daí, a partir do acompanhamento, a partir do filtro dos campeonatos, por isso que é muito importante você filtrar os jogos Filtre, eu só faço futebol brasileiro Você vai fazer o que? Você tem que se conhecer Não é porque eu faço futebol brasileiro que você vai fazer e vai ter resultado também Então, separe ali as competições que você vai acompanhar mais de perto, assistir os jogos, procurar informações Por quê? Isso já é a arte de precificar, né? Precificar é uma arte Então, quando você assiste um jogo, quando você colhe informações e estatísticas também para os jogos Você já está ali se abastecendo de informações para que você possa chegar ao preço justo dos jogos que você vai analisar Então, filtrando os jogos, né? Você vai sistematizar a sua análise Vai colocar ali uma maneira de você analisar os jogos Então, por exemplo, você abre o site de resultados, vai lá analisar, ver as estatísticas dos times Mas muito que você vai colocar na partida ali em questão da sua precificação É muito do que você já sabe sobre os times, muito do que você já acompanha Então, vai jogar, por exemplo, São Paulo e Atlético Paranense Minha precificação é... Minha análise para esse jogo é que o São Paulo tem um leve favoritismo Então, qual é a minha precificação? É um menos 0,25 É um handicap zero, entendeu? Leve favoritismo, então essas são as linhas do leve favoritismo Se o São Paulo é muito favorito, vamos colocar um outro adversário Vamos colocar o Bahia, por exemplo São Paulo contra Bahia O Bahia não está num bom momento, então o São Paulo é franco favorito para essa partida São Paulo é muito favorito Então, qual vai ser a linha? Vai ser o menos 0,25? Vai ser o handicap zero? Já não vai ser mais essa linha Vai ser o menos 0,5? Vai ser o menos 0,75? Vai ser o menos 1? Está entendendo? É basicamente isso Então, você pega ali um exercício muito bom que o pessoal sempre faz Para definir uma precificação para um jogo E é o exercício base para que você possa aprender a precificar os jogos De 10 partidas, quantas o São Paulo ganharia do Bahia? Vamos colocar 6, 7, 8, 9, 10 Se jogasse 10 partidas, quantas partidas o São Paulo ganharia do Bahia? Vou chutar aqui 7, por exemplo Então, 7 você já tem basicamente uma odd ali para aquele jogo Porque se você tem 10 partidas, 10 para 5 A odd seria 2, a odd seria metade 10 para 10 já é uma odd também que você tem Você pode pegar uma imagem ali De qual a porcentagem daquele evento acontecer de determinada odd Então, você consegue encontrar um odd de 1,66, por exemplo Já é um handicap menos 1 Já é um handicap menos 0,75 Então, essa é a sua precificação Depois disso, você vai conferir lá na casa de apostas A casa de apostas está oferecendo menos 1,25 Menos 1,5 Caraca, está muito esticado Não tem valor Aí você vai pegar a zebra Ou você vai trabalhar no live Se falando do futebol brasileiro É melhor trabalhar no live Aquele jogo, esperar uma linha menos agressiva Quem sabe o Bahia não abre o placar E você pegue um handicap melhor a favor do São Paulo Para ele ao menos empatar a partida Então, é basicamente isso, cara É filtro, é acompanhamento É análise E Mais EV Mais EV é mais no longo prazo Você tem que validar o método Você tem que analisar E comparar com a casa de apostas também Você faz uma análise Compara com a casa de apostas É Rapaz, eu presifiquei o menos 0,25 A casa de apostas também botou o menos 0,25 Isso é um sinal verde Liga a luzinha verde para você Que você está no caminho certo Então, você vai analisando Próximos jogos Analisa Flamengo e Goiás Você analisou menos 0,75 A casa botou menos 1,25 E você está errado? Não está Não, ali Beleza, é a sua precificação Então, você vai trabalhar no live Aquele jogo Para você tentar pegar uma linha melhor A favor do Flamengo Ou você vai apostar na zebra Então, é isso É basicamente isso, cara A precificação Então, eu espero que Vocês tenham entendido esses exercícios E comecem a colocar em prática também Porque sem a prática Você não vai conseguir aperfeiçoar É tentativa e erro Tentativa e erro Muitos de nós apostadores Não temos noção nenhuma Sobre os times Que vão entrar dentro de campo No início da competição Alguns campeonatos estaduais, por exemplo Começa o campeonato acriano Caraca, não acompanham bem o acriano Mas eu vou lá apostar E o que é que eu faço? Primeira rodada Vou assistir Assisto os jogos Vejo como é que estão os times Faço minhas anotações Ó, determinado time está muito bem É um time bem treinado É um time muito bom Aquele atacante ali é bom Então, você já vai pegando isso aí E quando for na próxima rodada Você já vai conseguir fazer uma precificação E o que a casa da aposta oferecer Você vai já conseguir Identificar Onde ela errou Onde ela acertou E aí quando ela errar Você vai lá e aposta Quando acertar, tudo bem Nada feito Tem outros jogos pra fazer É basicamente isso Beleza? Se você curtiu esse vídeo Se você gostou Deixa nos comentários aí Sua opinião Se tem alguma coisa pra acrescentar também Sua experiência Deixa nos comentários também Sugestões pra outros vídeos aqui do canal Aqui no comentário Vai ter o link do meu canal gratuito No Telegram Se você ainda não faz parte E é isso Tamo junto E nos vemos no próximo vídeo